Ei, coxão! Eu quero ouvir as mulheres cantar comigo, vai! E jogo fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo, né? Como é que você faz um negócio desse? Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Cora, Marcelo, não sei, é claro! Vamos lá, Rochão! Conhecei alguém que for um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante 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 Mas eu troquei Ela falou que não quer mais conversar Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Eu não tenho que mais conversar Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada